Gente, vem comigo pro meu guarda-roupa, ver o que eu vou desengavetar pro ação do Marinha Park na etiqueta vermelha. Homenzinho! Hoje a gravação aqui pro Marinha Park é no meu quarto! Dia muito especial e eu vou tirar algumas coisas daqui do meu guarda-roupa pra fazer uma doação pro etiqueta vermelha do shopping. Tem muita roupa aqui que tem um apego muito emocional. Vou desengavetar algumas peças super especiais pra participar da promoção da etiqueta vermelha e eu te convido a participar também. Todas as peças serão doadas para o bazar da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maringá. Esse aqui é o meu ofício de casamento, tá? Nunca mais vou usar, nunca mais usei, mas é difícil! Essa é nova, não quero que ninguém veja. A pegada, né? A pegada. Difícil pra mim, gente. Essa camisa eu comprei ela, gente, especialmente pro São Paulo Fashion Week e me fez muito feliz. Tenho certeza que vai fazer outra pessoa muito feliz também. Ai, essa é tão especial! Essa é eu que fiz! Também não vai, não. Gente, é muito difícil, viu? Não nego. É muito legal pensar em roupa que tem história, né? Pensando nisso, essa aqui é uma também que eu acho que super seria legal de doar. Aquela... Gravei um vídeo de Natal, acho que foi 2019. Não, 2018. 2018. 2019. Pro Maringapart, tipo uma camisa alongada. Uma peça bem versátil, bem legal. Usei muito já. Tenho certeza que vai ser outra pessoa muito feliz. E... Lá pra doação! Ai, essa é especial! Essa foi a primeira camisa que eu usei na primeira gravação pro Maringapart, que eu acho que deveria ser ela. Bom, gente, então eu já separei minhas peças aqui pra doação. Então, pra participar do Desapega do Maringapart durante essa etiqueta vermelha, você leva uma peça sua, roda a roleta participando da brincadeira e pode ganhar descontos incríveis. Então não perca tempo, eu já separei as minhas, estou levando lá e espero vocês. Eu já fiz a minha escolha, estou indo pro shopping e eu aguardo você lá. Bora desengavetar, gente! Sim!